Fala aí gente, tudo bem? Eu sou o Léo e eu estou aqui na Praça 15 do Rio de Janeiro porque é sábado, sábado é dia de caçada gamer então se você gosta desse tipo de conteúdo de colecionáveis, de games retro já se inscreve aqui no meu canal, deixa um like, eu posto vídeo aqui todas as semanas agora sim, vambora! Gente, olha que coisa mais linda, esse póplio, muito fofo esse daqui, se eu não me engano, ele é da coleção do McDonald's ele é muito bonitinho, né? Bem legal e aqui tem vários brinquedos, ó tem esse aqui também, ó, do Pocoyo não é Pocoyo o nome dele, gente? Eu não lembro agora é bem legal né? e aqui também, ó, já identifiquei vários Digimons, ó Angemon, não Angemon Togemon vários outros aqui, ó esse aqui eu não lembro o nome, esse aqui é um Digimon, gente eu sei também bem legal, né? Ai, Digimon Amo Digimon tem o Junker também bem bacana, ó gente, olha que belezura aqui, ó, tem várias revistas de game power muito maneiras, olha vem falando do Resident Evil 2 esse aqui é de Tomb Raider que é um game de Nintendo 64, que muitos fãs clamam pra que esse jogo apareça novamente bem bacana, ó bem bacana, ó Didi Kong Racing tem esse daqui, ó, que fala do Super Paper Mario de Lego de Harry Potter meu Deus, essa revista aqui é raríssima socorro de Legend of Zelda aventura recomeça, olha, bacana, hein é bem bacana ela, ó bastante coisa bem legal, ai gente, muito nostálgico tudo isso olha, eu vi falando de Twilight Princess bem bacana, pena que ela tá molhada, né uma pena essa aqui vem falando de Final Fantasy olha, gente, uma falando de um Nintendo Wii que demais isso olha a data essa daqui vem falando do Mario Galaxy, né Super Game Power essa outra é Nintendo World, na verdade eu vou falar que é Nintendo Power é meu Power, mas é Nintendo World, ó bem show ó, só raridade show de bola gente, olha que coisa maravilhosa aqui, ó o Mega Drive 3 e ele vem com o Sega CD eu nunca tinha visto um de perto aí tem o Dreamcast aqui também, ó muito show joystick do Dreamcast é muito maneiro e aqui também, ó tem o Master System 2 e o Master System 3, né que é o compacto, né que vem o jogo do Sonic na memória muito show e aqui tem esses games de Wii, ó tem esse daqui que é o FIFA Donkey Kong Country Returns Kirby Guitar Hero Epic Mickey tem esse do Namco Museum, né que é um Megamix com vários games Splatoon de Wii U Shrek 2 Yu-Gi-Oh! e esse do Donald Duck e aqui, ó tem esse minigame que é dos Transformers que é da Hasbro bem bacana, ó muito show aqui tem esse Wii Remote com Motion Plus, ó que é todo rosa muito maneiro, né era bem bacana na época só que hoje em dia quando eu jogo eu fico um pouco irritado porque as pilhas acabam muito rápido eu tenho que comprar pilhas novas pilhas recarregáveis novas, né mas isso aqui, ó foi a revolução gente, olha aqui que coisa mais linda esse cordão da estrela que é da boneca Mãezinha isso daqui é raríssimo porque as crianças perdiam muito bacana, né vocês se lembram que eu tinha postado uma vez lá no meu Instagram falando que tinha uma boneca da Eliana que a minha irmã tinha e ela queria ter essa boneca novamente então, eu tô atrás dessa boneca, né gente, essa boneca que acabou de acordar socorro e eu tô atrás dessa boneca também espero que eu ache né, me desejem sorte aqui tem bastante boneca muito linda olha que lindas essas bonecas ainda nem a minha mamala ainda muito lindas essas bonecas gente, esse aqui é o boneco do Falcon ele é raríssimo muito raro esse boneco olha que legal Falcon esse é o boneco do Ken né, o Ken dos anos 80 se eu não me engano muito legal aqui tem várias bonequinhas essa da Moranguin vários moranguinhos aqui é tudo da coleção da Moranguin cada uma é uma fruta diferente muito bacana e esse aqui sou eu ó, oi show aqui é para os colecionadores assim como eu de cartas de Pokémon TCG aqui tem várias e também tem Tazos já lembram dos Tazos? ó, esse aqui é do Tiny Toons que se mexe bem legal tá, tá bom obrigada muito bacana e aqui é sempre coleção de CDs né, para você ficar aqui horas escolhendo os títulos que você mais gosta que você colecione bastante coisa bacana aqui hoje bom gente agora eu vou indo para casa e vou mostrar para vocês o que encontrei demais de legal aqui vem, 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 vem bom gente voltei agora lá da feira e vou mostrar para vocês o que eu consegui de mais de legal primeiramente vou mostrar para vocês esse Tamagot aqui lindíssimo do Pikachu gente esse daqui não é nenhum Tamagot né, é um bichinho virtual que é um Pikachu que está aqui dentro só que eu perdi a tampinha da parte de trás que eu não sei onde eu coloquei e também a bateria gente enfim eu ia mostrar para vocês aqui mas eu não consegui encontrar eu vou procurar com mais calma e vou mostrar aqui para vocês gente mas eu estou apaixonado por ele ele é muito legal ele é muito fofo ele funcionou quando ele quando ele estava nas minhas mãos quando eu peguei ele nas minhas mãos ele estava funcionando só que perdi eu não sei onde está mas eu vou encontrar bateria vou encontrar essa tampa e vai funcionar mas agora eu tenho ó então ele é um Tamagot um bichinho virtual do Pikachu que foi muito popular nos anos 90 depois saíram outras versões dele bem legais também teve de outros pokémons se eu não me engano de cores diferentes também mas esse daqui é o primeirão do Pikachu e outra coisa também que eu consegui gente foi essa belezura aqui gente que é um pin de Majora's Mask vocês sabem que eu sou apaixonado por esse jogo vocês podem ver aqui no meu cenário que tem um quadro de Majora's Mask gente eu amo esse jogo demais e é um pin da loja oficial da Nintendo né ele é muito bonito olha muito legal e eu estou até com pena de usá-lo gente porque ele é um item então assim é legal o item para quem é colecionador de games de fãs de Zelda e tal eu achei ele muito lindo foi amigo meu que conseguiu para mim e olha muito obrigado eu gostei demais olha muito lindo olha todos os detalhes gente impecável muito bom então não sei se um dia eu uso vai que um evento bem legal quem sabe de 10 mil inscritos no meu canal eu uso isso daqui no dia de celebração sei lá joguei para o universo aí hein e outro item bacana também olha foi essa garrafinha de leite que vocês podem imaginar de onde seja né claro é de Zelda e é uma garrafinha de leite lá de Long Long Milk né Long Long Ranch que é o Long Long Milk olha que bonitinho muito fofinho é um chaveirinho né aí ele está com esse clássico aqui protetor que eu fiquei com pena de usar sabe eu deixei ele aqui protegidinho ele é muito bonitinho muito bacana né e ele gente para quem já jogou alguns games de Zelda dessa daqui é a primeira vez que eu tive conhecimento desse item foi em Ocarina of Time né que tem o game lá dos cucos aí o game para conseguir ele em Ocarina of Time é consiste de um dos vários cucos lá né que ficam de um lado para o outro lá na tela aí você tem que descobrir quais são os cucos que são escolhidos por ele e depois quando você ganha você ganha um frasco com o London Milk que é muito legal é um item muito legal assim né dos fãs muitos fãs carregam garrafinhas dessa no pescoço eu já vi vários fãs em eventos de Zelda né que é bem legal eu achei muito fofinho e vou deixar de decoração também muito legal né e outro item bem bacana gente é essa pokebola que é muito maneira vem com essa alcinha que é para você poder carregar no cinto só que quando abre olha é um fone de ouvido gente na verdade esse aqui é uma case para carregar fone de ouvido eu achei esse aqui simplesmente genial achei o máximo um fone de ouvido você carrega ele aqui para você ouvir suas músicas ou para você fazer os vlogs enfim e é muito legal é muito fofinho e é um formato de pokebola você pode carregar para onde você quiser é isso gente eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo já se inscreva aqui no meu canal que eu posto vídeo aqui todas as semanas até a próxima tchau 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 Obrigado.